Ó, de novo com o Relâmpago 95, vamos te mostrar os meus novos carrinhos, carros doente. Ó, de novo com o Relâmpago 95 e eu tô com 400 skis. Bora, bora pro vídeo. Opa, é, antes de falar, é, que chegou hoje. Um carrinho, aí, 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 chegou um pouquinho mais atrasado, mas eu tive que demorar um montão, eu tô juntando mais dinheiro. Aí, aí chegou, quem será, gente, que vai se vestir, não? A porta estava aberta com o meu pai abrindo. Gente, o que será? Tcharam! Green Racer de capacete. Ó, gente. Estranho, foto aqui. Ó, gente, chegou hoje. Green Racer de capacete. Você também tem um aplicativo. Um aplicativo de iPhone. Deixa eu ver atrás. Green Racer de capacete. Agora vamos abrir. Deixa eu pegar a teaser aqui. Ah, não, não vai abrir, não. Agora tem que abrir. Agora eu vou pegar a tesoura, não quer dizer que vai dar pra lá. Ah, pronto. Bom, não estragou muito, não. Deixa eu colocar aqui. Vou deixar assim. É, isso. Bom, deixei assim, ó. E aí eu vou ter que colocar uma cola pra colocar. Agora vamos abrir. Beleza. Green Racer. Ó, gente, como eles legais. Agora eu vou pegar essa... Green. Ó, pessoal. Como ele é legal. Ó, gente. E o Pacer do capacete. Ó, gente. Legal. Esses carrinhos. Eu tenho um vilão da capa de moda. Bom dia, gostar. Deixa seu like e pode subir aí. Valeu, fui. Fui.